Volto com um novo vídeo baseado na leitura de autor com o qual não tive qualquer tipo de contato direto. Claro que ouvi falar de Stendhal, mas nunca havia lido nada dele, muito menos assistido a um filme, série ou peça de teatro adaptada de seus textos. Comprei a cartucho de Parma num super garimpo de livros novos por uma pechincha quando estive em Campos de Jordão uns anos atrás. Acho que paguei uns 5 reais numa edição zero bala capa dura. Voltei pra casa, guardei o bichinho e só voltei a revê-lo quando terminei Breve Romance de Sonho e precisei escolher outra coisa pra ler. Leitura concluída, é hora de dividir com você minhas impressões. Mas antes de passar as críticas e comentários, é válido esclarecer um ponto contigo. Sou da opinião de que se queremos entender melhor produções intelectuais, devemos nos aproximar da biografia do autor. Não é só captar no que um artista se inspira, identificar o reflexo da jornada pessoal, dos estados interiores, sua circunstância, enfim. Como criador e criatura se articulam, o que do passado e do presente faz eco ou compõe esse mundo concebido por ele. Nesse sentido, concordo 100% com o filósofo alemão Erich Fergelin, que defendia que a produção intelectual ou a sua construção teórica não pode ser apartada da biografia do seu autor. O postulado de Fergelin se confirma todinha em A Cartuxa de Parma, e eu afirmo com segurança da minha experiência pessoal. Li A Cartuxa antes de qualquer pesquisa sobre a obra e fui tomando nota do que me chamava atenção à medida em que avançava. Quando terminei, parti para o trabalho de pesquisa sobre o texto, seu autor, a época em que foi escrito e a que retratava. A sensação é muito próxima daquela das consultas de oftalmologista, o exato momento em que o médico acerta a lente e você enxerga tudo como tem que ser. No caso de A Cartuxa de Parma, é indispensável conhecer Stendhal e sua vida fortemente afetada pelos acontecimentos políticos da França no século XIX. Então, eu vou começar o nosso papo exatamente por aí. Nasce a 23 de janeiro de 1783 em Grenoble, cidade francesa mais ao sul, localizada a cerca de 580 quilômetros de Paris e a apenas 130 quilômetros da fronteira com a Suíça ou 150 quilômetros da fronteira com a Itália, Henri-Marie Belle, filho do Zé Zé Ninguén de Cherubin Joseph Belle e Carolina de Leiden-Riette Gagnon. Não entenda mal, meu ouvinte. Para a sociedade da época, quem não era nobre, aristocrata ou membro do clero era um cidadão de segunda classe. Fazer o quê? O pequeno Henri vem ao mundo no esquenta para a Revolução Francesa, evento que, ao contrário do que muitos pensam, não começa com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, mas sim quando os Estados Gerais, convocados pelo rei Luís XVI, se autodeterminaram à Assembleia Constituinte em maio daquele ano. A Revolução dura cerca de 10 anos, período marcado por muita violência, desestruturação econômica e social. Como o revolucionário de modo geral e a história frequentemente confirma, é um sequelado FDP, em nome do slogan Safado, liberdade, igualdade e fraternidade, os vermelhos franceses mataram muito, derrubaram a ordem, a estrutura de poder e destroçaram a própria economia ao perseguir a burguesia rural. Em 1799, quando já não há mais o que comer, o jovem e destacado general Napoleão declara o fim da loucura, se autonomeando cônsul e depois imperador, partindo ao saque dos países do entorno para recompor a economia francesa. Napoleão passa os próximos anos roubando os vizinhos e perturbando os ânimos dos outros monarcas europeus, até que tudo dá errado, ele é destronado e exilado na ilha de Elba em abril de 1814. A monarquia francesa é restaurada sob a dinastia Bourbon, com Luís XVIII como monarca constitucional. Até que em 20 de março de 1815, Napoleão volta à França, promovendo um novo saque que durou 100 dias, interrompido com a derrota de Waterloo. Foi exilado novamente, desta vez na ilha de Santa Helena, onde vai sendo lentamente envenenado com arsênico, até que morre em 5 de maio de 1821. A chegada de Napoleão ao poder nas duas vezes em que ocorreu, modificou significativamente as estruturas de poder social francesas. Antes de Napoleão, havia a aristocracia que sustentava a dinastia Bourbon, numa monarquia absolutista, onde a concentração de poder na mão do rei é muito grande. Com a Revolução, os aristocratas perdem seus direitos e privilégios. As velhas famílias são substituídas por uma nova nobreza constituída à base dos decretos de Napoleão, criando com isso um conflito entre os nobres antigos e novos. À parte, temos aqueles que não desejam a nobreza, querem a república. No contexto histórico, estes são os liberais, odiados pelos monarquistas e perseguidos pelos reis. Veja que na canetada surge uma elite de outro tipo, a da burocracia estatal. Numa sociedade que até então era regida por códigos de poder injustos e frequentemente abusivos e que naturalmente fomentam o rancor e o desejo de vingança naqueles até então considerados cidadãos de segunda classe, a elevação dos mal-nascidos ao status de elite na burocracia estatal francesa naturalmente fomentou a lealdade e a admiração por Napoleão. Tem em vista que antes do general Nanico, só havia dois caminhos possíveis para os maus-nascidos que quisessem ascender socialmente, ou a carreira militar, ou a carreira eclesiástica. A Revolução Francesa elimina a nobreza e dá lugar a essa nova classe de pessoas que querem fazer o seu nome às custas de cargos no Estado. Stendhal era um sujeito ambicioso, mas não era bem-nascido. Buscava prestígio na burocracia francesa. Pôde ascender profissionalmente quando Napoleão tomou o poder, conseguindo um emprego burocrático no exército. Mas, para sua infelicidade, com a queda do imperador, ele também perde sua posição e, depois de muito penar, é nomeado cônsul na inexpressiva cidade de Tivitavecchia, na Itália, onde passa dez anos. De lá, extrai muita inspiração que vemos em A Cartuxa de Parma. Escrito em 53 dias e publicado em 1839, A Cartuxa de Parma se passa no período em que os fatos até aqui, então resumidos, ou acontecem ou produzem consequências retratadas na história. Deste ponto em diante, entrarem na trama da cartuxa e você verá o quanto da vida do autor e as guerras napoleônicas se entrelaçam na narrativa. A Cartuxa é um romance que contará a vida do marquês Fabrício de Odongo. jovem de família rica e nobre, oriunda da região da Lombardia, cuja capital é Milão. Na primeira cena, o narrador informa que o então general Napoleão invade Milão. E o faz com toda pompa e circunstância, tal como você poderá perceber no trecho a seguir. Abre aspas. A 15 de maio de 1796, o general Bonaparte, à frente daquele jovem exército que acabara de atravessar a Ponte de Lod, anuncia ao mundo que após tantos séculos, César e Alexandre tinham um sucessor. Fecha aspas. Depois, o narrador dá uma alfinetada nos minaneses, afirmando que estavam entregues a uma existência acomodada, lasciva e covarde sob o governo de um arquiduque ganancioso e tirano. O narrador passa os dois primeiros capítulos criticando a frouxidão dos italianos que antecedeu a invasão de Napoleão e se estendeu até a sua partida. Caso não saiba, na Lombardia, o exército era terceirizado e o império austríaco fazia a proteção desse reino. Ao meu ver, isso leva os homens a se tornar covardes por puro comodismo. A seguir, conta que o pai de Fabrício foge e deixa a mulher tomando conta do castelo numa cidade ocupada por inimigos. O charmoso, bravo e culto tenente Roberto, oficial do exército francês, é alojado em sua casa e na batalha de Cassano é ferido. No ano seguinte nasce Fabrício, ficando no ar que o menino é filho de Roberto. Note bem, meu ouvinte, em poucas páginas você vê que o narrador oscila entre o sutil e o venenoso, sugerindo que a elite milanesa é reflexo de um arquiduque do mal ou que o marido de Odongo é covarde e corno. Em 1799, os franceses são expulsos da Itália e os austríacos voltam ao poder. Em 1800, os franceses voltam outra vez e a família de Odongo foge para Grianta, um município da província de Como, localizado na região da Lombardia. Ao longo do livro você verá muitas vezes referências ao império austríaco que na época em que a cartucha é ambientada controlava o norte da Itália, que nesse período era formado por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados muito distintos entre si. Cada um tinha sua própria moeda, sistema de pesos e medidas e aduanas. Até mesmo o idioma era diferente em cada uma destas regiões. A unificação que formou a Itália tal como conhecemos começou a ocorrer na segunda metade do século XIX e terminou em 1871. Voltando ao livro, em 1814, a belíssima Angelina Pietraneira, de 31 anos, irmã do pai de Fabrício fica viúva e vai morar em Grianta. Napoleão vota do exílio em 20 de março de 1815, quando estava acontecendo o Congresso de Viena, uma conferência dos embaixadores das potências europeias para redefinir o mapa do continente após a derrota de Napoleão. O baixinho dá início ao governo dos 100 dias que interrompe a restauração da monarquia na França e desestabiliza a sociedade francesa outra vez, fazendo que as potências Áustria, Inglaterra, Prússia e Rússia formem a sétima coligação, uma coalizão contra a França para remover Napoleão de uma vez por todas do trono. Nesse momento da história, Fabrício, com então 16 anos, fica sabendo que Napoleão desembarcou no Golfo de Rouen e sente que tenta se juntar ao exército francês. Decide atrás do imperador, que também considera governador da Itália. Tolo ou não, o fato é que nenhum dos homens de sua família ou de seu país inspira-lhe admiração. É cômico quando lemos que Fabrício quer lutar ao lado do general e até defendê-lo. Mas que cabecinha delirante. A tia Gina, apesar de morrer de medo de que algo aconteça com o tontinho inconsequente por quem nutre um afeto que no começo da obra parece ser inocente, o ajuda com recursos para a viagem. Fabrício chega a Paris acreditando que será fácil encontrar-se com seu ídolo. Inexperiente nas malícias da vida e ingênuo de tudo, engambelado por jovens parisienses e roubado. Acreditando que no exército será mais fácil encontrar Napoleão, vai até um acampamento militar. Acaba preso, ficando 33 dias detido por portar documentos falsos. Sequer passou pela cabeça do Bocó, que por ser estrangeiro e ainda falar um francês macarrônico, podia facilmente ser acusado de ser espião, correndo o risco real de ser fuzilado. Mas Fabrício quer se juntar às tropas e combater. Fica o tempo todo dizendo que quer bater-se. Houve disparos de canhões nos tambores da guerra e fica cada vez mais inflamado. A carcereira está com pena do menino e em troca de algum dinheiro o ajuda a fugir usando o uniforme e os documentos de um uçardo morto na cadeia. Antes de partir, orienta sobre como se alistar e fugir de encrencas no caminho. No trecho a seguir, trago uma amostra das sensações e emoções de Fabrício no meio de um combate. Abre aspas. Ah, até que enfim eis-me no fogo, pensou. Vi o fogo, repetia a si mesmo com satisfação. Agora sou um verdadeiro militar. Nesse instante, a escola ia em disparada e nosso herói compreendeu que eram balas de canhão que faziam voar terra por todo lado. Por mais que olhasse para o lado de onde vinha as balas, vi apenas a fumaça branca da bateria a uma distância enorme e no meio do ronco igual e contínuo produzido pelos canhoneiros. Parecia ele ouvir as descargas muito mais próximas. Não entendia rigorosamente nada. Fecha aspas. Ingênuo, imaturo e inexperiente, Fabrício vai à guerra com uma visão romantizada e idealizada dos campos de batalha. Mas quando a realidade se impõe, o meninote tomo sacode. A morte que vem do nada na forma de balas e tiros de canhão. O deboche dos outros soldados ante a óbvia constatação de que ele era um menino rico em busca de aventura. O roubo de seu cavalo por um marechal que o deixa indignado a ponto de questionar a honra no exército pelo simples fato de não entender questões de necessidade e hierarquia no universo militar. Envolve-se em seguida as confusões. É ferido, perseguido, roubado, acolhido em amiens até decidir rumar de volta a Paris. Lá encontra cartas desesperadas da tia orientando que fosse para a Suíça pois se voltasse à Itália estaria em apuros. Na Suíça descobre que seu irmão mais velho havia denunciado a polícia de Milão como emissário de um grupo de conspiradores e que levava uma mensagem a Napoleão. Fabrício segue o conselho de Gina e chega clandestinamente ao palácio da família no lago Como. No dia seguinte tenta ir às escondidas com a mãe e a tia buscar ajuda de alguém importante para livrar sua cara quando são abordados na fronteira pela polícia de por uma contravenção. Nessa hora fica encantado pela beleza inocente de uma mocinha que também está detida com o pai para uma averiguação qualquer. Ela é Clélia Conte com então 12 anos de idade. Os Deodongos se desvencilham do contratempo e percebem que o pai e o irmão mais velho de Ascânio já sabem que Fabrício voltou e farão de tudo para que seja preso. Enquanto a mãe e a tia estão no teatro ele foge para Piemonte. Gina passa a frequentar a vida social em Milão na tentativa de obter perdão para o sobrinho através da influência de algum nobre e acaba se interessando pelo conde Mosca de la Rovere de 45 anos chefe da polícia de Parma e ministro da justiça de Ernesto IV. Uma jovem bonita e viúva Mosca propõe que ela se case com o duque de Sanseverina Taxis um velho rico de 68 anos que caiu em desgraça junto ao rei de Parma por ter feito um busto de Napoleão para Mosca é altamente provável que em breve a bela Gina ficará viúva de novo e além disso muito rica até aqui se passam dois anos o velho duque bate as botas e Gina agora condessa Sanseverina continua a ter sentimentos estranhos por Fabrício embora esteja se relacionando com o conde Mosca na corte os jogos de poder correm solto a posição do conde Mosca fica ameaçada por um rival e no meio disso tudo nada de perdão a Fabrício parte de Mosca a ideia de fazer Fabrício o bispo para conservar sua autoridade e honra uma vez que suas chances de carreira militar acabaram graças atrapalhada de ir atrás de Napoleão com alguma dificuldade Fabrício concorda e vai para o seminário em Nápoles mais quatro anos se passam em 1821 Fabrício conclui os estudos e torna-se Monsenhor decide voltar a Parma o conde Mosca aos 50 anos nota o olhar diferente de Gina sobre Fabrício e fica incomodado enquanto ela ainda era muito jovem e bonita a idade pesava-lhe Fabrício tem uma audiência de apresentação com o rei que tenta de todas as formas arrancar dele alguma evidência de que ainda era Jacobino Fabrício passa no teste mas o rei percebe a dissimulação Fabrício continua lendo os jornais franceses das escondidas o que demonstra no mínimo seu interesse pela revolução já a corte passa um mês fazendo fofocas sobre Fabrício Ernesto IV ficou muito incomodado com a juventude a beleza e os afetos que a duquesa Sanseverina dedica ao jovem enquanto resistia aos seus galanteios risíveis para se vingar resolveu armar uma intriga enviando uma carta anônima ao conde Mosca fazendo-se passar por outra mulher que o alertava de que era um marido prestes a ser chifrado depois de mandar a carta e já sabendo que havia sido lida chama Mosca para jogar conversa fora só para se divertir às custas da agonia do homem consumido pelo ciúme Mosca decide ir tarde da noite à casa da duquesa Sanseverina e a encontra conversando com o sobrinho tenta disfarçar o propósito da visita para não parecer ridículo consegue se controlar e vai embora Fabrício também avalia a relação com a tia e teme pelos sentimentos de parte a parte intensificados pelo convívio mais próximo acabrunhado vai ao teatro esparecer e fica encantado com Marieta Valsera uma atriz de comédia apaixonite de Fabrício por Marieta que tem um violento e feioso companheiro chamado Gilete e os ânimos na casa da tia levam Fabrício a partir para Grianta para ver a mãe diante do palácio da família é acossado pelas difíceis lembranças da maldade arquitetada pelo irmão e pelo pai que resultaram nos seis anos de périplos que vem sendo sua vida até ali decide visitar o padre Blanês que aos 83 anos está à espera da morte esse padre foi professor de Fabrício na infância o sacerdote tinha interesse em astrologia ao condenado pela igreja aquele dia faz a seguinte previsão sobre o futuro do jovem abre aspas tua alma pode preparar-se para uma outra prisão muito mais dura muito mais terrível provavelmente não sairás dela senão por meio de um crime mas graças aos céus esse crime não será cometido por ti não caias jamais no crime por mais violenta que seja tentação parece-me que se tratará de matar um inocente que sem o saber usurpa teus direitos se resistires a violenta tentação que parecerá justificada pelas leis da honra tua vida será muito feliz aos olhos dos homens é razoavelmente feliz aos olhos do sábio acrescentou após um instante de reflexão morrerás como eu meu filho sentado num banco de madeira longe de todo luxo desiludido do luxo e como eu não tendo a fazer a ti mesmo nenhuma censura grave fecha aspas Fabrício recorda dos perigos de ir ao palácio da família do ódio do irmão do desprezo do velho pai e do risco de prisão acaba retornando a Parma e na chegada é informado que o duque Sanseverina morreu sua tia é oficialmente viúva pela segunda vez Fabrício seguindo o plano do conde Mosca de fazer o bispo visita o arcebispo Landriani várias vezes para influenciá-lo ajudá-lo a ascender na carreira eclesiástica nessa época indicações dessa ordem dependiam da concordância do rei que impressionado com o jovem precipita as coisas como Fabrício estava de novo metido em confusão por causa de Marieta Mosca decide tirá-lo de circulação mandando-o supervisionar um trabalho arqueológico em outra cidade Fabrício acaba encontrando Gilete na estrada duelam e Fabrício o mata decide fugir antes de ser identificado como assassino vai para Bolonha e lá se encanta com uma cantora protegida de um conde ciumento mete-se na maior confusão por causa dessa mulher ele faz tantas engiosas artimanhas para paquerar a tal Fausta que chega a ser confundido com o príncipe local o pior é que ainda encontra pique para arrastar uma asa para a criada da artista pode um negócio desse Fabrício acumulava casos amorosos tinha matado um homem era padre e mesmo assim não podia vir um rabo de saia ao que parece é um elemento pseudo-biográfico que Stendhal inseriu na história de pseudo pois passou grande parte da vida querendo emplacar uma fama de pegador que não se confirma na realidade ao que a notícia do assassinato de Gilete por Fabrício se espalha a Marquesa Raverse membro da corte de Parma que inveja a duquesa Sanseverina tudo faz para atingi-la e vive de promover uma perseguição política contra Gina e outra jurídico policial contra Fabrício Raverse usa toda sua influência para condenar Fabrício à prisão pela morte de Gilete o que consegue Fabrício é trancafiado na Torre Farnese uma prisão localizada ao lado do palácio do general Fábio Conte onde vive a Angelica Clélia com então 18 anos por ter pena de Fabrício pois considera sua prisão injusta e acredita que será envenenado durante a detenção começa a se comunicar com um rapaz que isolado se apaixona por ela e é correspondido Fabrício passa nove meses preso chegando a desistir de um plano de fuga apenas para ficar suspirando por Clélia enquanto sua tia move o mundo e engendra várias tramóias para tentar libertá-lo o que acaba conseguindo mas a liberdade de Fabrício dessa vez não será seguida de desfrute e alegrias inconsequentes Clélia com a consciência pesada por ter colaborado para a fuga cinematográfica de Fabrício que podia ter matado seu pai e que por fim o fez cair em desgraça junto ao príncipe casa casa com o rico marquês de Crescense para livrar Fábio Conte do Desterro e faz um voto a Virgem Maria de não mais ver Fabrício voto este que ela dá um jeito de cumprir descumprindo leia o livro que você entenderá daí em diante é só treva tragédia até o fim da obra curiosidades Enquanto viveu na Itália Stendhal descobriu em arquivos privados numerosos manuscritos dos séculos XV e XVII com histórias pouco conhecidas e ocorridas com respeitáveis famílias da época Depois de sua morte a documentação foi comprada pela Biblioteca Nacional de Paris Edições eruditas de A Cartucia de Parma transcrevem em apêndice aqueles dentre os mencionados textos que certamente inspiraram a Stendhal Em um deles existiu uma duquesa Sanseverina decapitada em 1612 por haver conspirado contra o príncipe de Parma Cartucha nome que dá título ao livro é um convento de ordem religiosa fundada por São Bruno em 1066 A Ordem dos Cartuchos é considerada uma das mais rígidas ordens religiosas da Igreja Católica e existe até hoje com monastérios na França Itália Suíça Espanha Eslovênia Reino Unido Alemanha Estados Unidos Brasil Argentina e Coreia do Sul Nos anos em que a história se desenvolve Parma é regida por Marie-Louise von Habsburg-Lortingen filha de Francisco I da Áustria e segunda esposa de Napoleão I e não por Ernesto Ranúcio Farnese IV que nunca existiu A narrativa de Stendhal para um Fabrício desnorteado em meio à Batalha de Waterloo inspirou ninguém menos que o grande Tolstói em seu épico Guerra e Paz que apresenta resquícios desse determinante combate tal como descritos em A Cartuxa mesmo sendo liberal e republicano Stendhal alfineta a república americana em A Cartuxa no trechinho a seguir encontramos em tom de deboche um pouco da desilusão pós-revolução ao constatar que as esperanças heróicas se manifestam como ingênuas o talento individual não encontra mais aplicação prática e efetiva a burguesia instalada no poder não corresponde ao ideal revolucionário mais evidente no período da restauração que por fora é uma monarquia constitucional e por dentro quem dá as cartas é uma burguesia desprovida dos encantos estéticos da aristocracia e da generosidade social que se esperava de uma nova classe revolucionária ouça abre aspas por outro lado na América na república a gente tem que se aborrecer o dia inteiro fazendo uma corte séria aos lojistas de rua e ficar tão burro como eles e lá não há ópera fecha aspas encerradas as curiosidades vamos a análise que fiz de A Cartuxa de Parma para mim A Cartuxa de Parma é um romance atravessado pelas aparências e pelo falso desde a paternidade duvidosa de Fabrício sua ida à França para combater com documentos de um vendedor depois fingindo ser um soldado sua carreira eclesiástica sem a menor vocação o uso de nomes e passaportes em suas peripércias mas não só ele a própria Angelina também faz um casamento de aparências com o duque de Sanseverina rodeado do falso temos no centro um Fabrício que não sabe quem é bravo soldado amante profissional pregador marquês um bem nascido inconsequente mas pior que não saber quem é ele não tem ideia do que quer ser muito menos se lança nessa jornada de autoconhecimento apesar de eu ter visto algumas críticas concluindo que na vida de Fabrício apenas o amor por Clélia era sincero e dava-lhe um sentido existencial eu não fiquei satisfeita com essa perspectiva ele a amava sim ok mas era um sentimento que surge poeril idealizado tolo e não amadurece converte-se numa paixão doente que não fez dele um homem honrado maduro melhor tanto é que esse sentimento infantil e egoísta que ele alimenta trará desgraça e morte Fabrício é um perdido na vida cuja existência ora dirigida por paixões ora por interesses de outros para os quais é direcionado sem manifestar uma vontade não há um propósito não há um caráter na prisão poderia ter iniciado esse processo de reforma interior mas não existe nele uma consciência de tornar-se um alguém eu não me refiro aqui ao rasteiro pensamento que permeia o homem moderno de ser admirado por aquilo que aparenta de exibir bens materiais e ser invejado de desfrutar de efemeridades como ostentar uma garrafa de uísque com energético num camarote ou ficar pagando de gatão no instagram muito menos a riqueza o poder e influência e aspirações tão comuns a membros de famílias importantes do século XIX e não quer ser nada nem pai nem amigo nem profissional nem intelectual alguém conquistou algo por mérito próprio nada ele é guiado pelos apelos sensíveis dos mais rasteiros ser um bocó que não pode ver um rabo de saia e que se mete nas maiores roubadas por assanhamento é tolerável quando se é jovem e inexperiente mas mesmo após a fuga da prisão e do amor por Clélia ele ainda fica de olho numa paroquiana lindíssima que assiste as pregações que decidiu fazer com o único fim de atrair Clélia até fazê-la descumprir seu voto a Virgem Maria o excesso de proteção de toda mulherada que o ajuda ao longo da obra contribui em parte para fazer dele essa criatura ridícula a tia Gina é pior de todas na obra ela sintetiza o ideal da alma italiana sendo capaz de levar sua paixão até o crime por mais que ela passe o romance inteiro justificando seus atos com motivações nobres as personagens tem coisas boas e más mas a hipocrisia domina a todos eles apenas Clélia conte com seus erros e acertos enfrenta uma consciência culpada reconhece as consequências de seus erros e tenta se corrigir mas por fim sua candura sucumbe ela perde a inocência por essa paixão imoral e proibida que faz com que ela também se torne uma falsa e hipócrita em algum momento esse sentimento que Fabrício nutre por Clélia faz dele um homem melhor negativo ele não se arrepende de nada do que fez nem das idiotices muito menos dos piores atos como matar gilete ele sequer pensa que pode desgraçar Clélia ou seduzi-la mas apenas na satisfação do seu desejo não dá a mínima importância em desonrar o voto de castidade da sua ordenação também apesar de eu ter me irritado horrores em diferentes passagens com as besteiras de Fabrício não desprezo a cartucha por mais que minhas críticas tenham suado severas e dado essa impressão por ser um romance realista traz ao leitor o norte da Itália do começo do século XIX com seus reinos e principados autônomos divididos entre as influências francesa e austríaca a partir do congresso de Viena e após a derrota de Napoleão em Waterloo a Lombardia o Vêneto e o Friuli tornaram-se parte do império austríaco quando se passa a parte importante de a cartucha outro mérito de a cartucha está em nos colocar espectadores das disputas ordinárias de cortes menores dado que a Itália no período não é um estado nacional unificado mas um conjunto de reinos principados educados autônomos Stendhal capricha na descrição desse mundo mesquinho de intrigas político-mundanas da corte entre o príncipe obcecado pelo medo de ter enforcado dois patriotas e o promotor Hassi que encarna a mediocridade burocrática naquilo que pode possuir de atroz como é próprio dos romances realistas critica a sociedade seu tempo dando um basta às idealizações típicas do romantismo literário em A Cartucha tem traição embuste intrigas assassinato inveja mentira na página 78 da minha edição encontrei uma frase que sintetiza com perfeição isso que eu afirmei abre aspas o homem que se aproxima da corte compromete sua felicidade se é feliz e em todo caso faz depender seu futuro das intrigas de uma criada de quarto fecha aspas tão interessante quanto esse olhar de dentro que ele oportuniza está o fato de sua literatura não estar exatamente localizada no período que corresponde ao que se convencionou início do realismo essa fronteira foi demarcada com a publicação em 1857 de Madame Bovary de Flaubert ou seja quase 20 anos depois de A Cartucha mas pesquisando na internet encontrei um artigo publicado em 1975 por Leila Perrone Moisés que vai no centro dessa questão para ela a melhor caracterização de Stendhal com relação a sua época em termos sociais e estéticos seria portanto a de um romântico lúcido ou a de um liberal pessimista concordo na Cartucha ainda conhecemos o papel de bispos mais como políticos que clérigos para além da representação do cardeal Richelieu vistem os três mosqueteiros e captamos o efeito corrosivo de Napoleão Bonaparte e seus feitos nas estruturas de tipo monárquicas que estão se segurando nas cordas enquanto no entorno a mentalidade liberal fica cada vez mais presente pela vida de Fabrício Deodongo ter sido contada desde infância até a morte ainda que saltando alguns períodos e dando mais ênfase a outros eu consigo encaixar a jornada da personagem em algo próximo do romance de aprendizagem ainda que as avesse explico a expectativa nesse subgênero é ver a personagem se desenvolver forjar o caráter do sufoco emergir sábio ou mais forte do sofrimento errar e se redimir se autoconhecer tudo o que não se vê em Fabrício ele é sempre impulso sentimento e emoção essa é a sua tragédia e daqueles que o cercam metaforicamente falando Parma é o espaço das amplas possibilidades a corte como intriga e tédio político enquanto a torre Farnese representa o lugar ideal do amor romântico e por fim a cartuxa uma renúncia definitiva ao mundo com isso eu encerro aqui meus comentários sobre a cartuxa de Parma e é você que ficou até o final do vídeo deixe um comentário e um joinha até breve e um abraço e um abraço